Não paramos, mesmo distantes, cheios de angústias e dúvidas, vivendo numa realidade muito diferente do escritório. Mergulhamos em nossa nova rotina e, em troca, ganhamos qualidade de vida. Trabalhando remotamente, lançamos novas linhas, programas, editais e chamadas públicas. Participamos ativamente no combate à Covid-19. Comemoramos o sucesso de iniciativas, implementamos nossa estratégia de longo prazo, abolimos o papel e participamos de diversos eventos e webinários. Fizemos muitas divulgações positivas, que nos enchem de orgulho. E, quando mais precisamos, a FINEP estava ao nosso lado e ao lado dos nossos colegas. Em novembro de 2020, mais ou menos um ano, eu tive um problema de saúde. Muito sério. Eu tive uma trombose, uma trombose completa na perna. Foi um caso muito sério. Bom, quando eu senti o problema na perna, não sabia o que era, nunca tive nada parecido com isso. Eu fui direto para o pronto-socorro, com a minha mulher. E lá, rapidamente, a gente teve a notícia que era uma coisa séria e eu teria que ficar internado na CTI. E ser internado na CTI, naquela época, era algo bastante complicado. Você não sabia exatamente o que podia acontecer com você, até que você não tinha noção exata do que seria aquilo. Bom, nessa hora a gente fica muito nervoso, a gente começa a tentar buscar informação e a gente começa a ligar para bastante gente. E a gente acaba ligando para a FINEP. E aí, eu cheguei na Vera Crespo, da equipe de saúde. E quando eu cheguei na Vera Crespo, a coisa começou a clarear, porque ela trouxe bastante informação para a gente. Trouxe bastante apoio e bastante tranquilidade. E, além disso, ela colocou a gente em contato com o José Maria, que também ajudou bastante a gente com informação e com tranquilidade. Porque, nessa hora, a gente não precisa só de informação. A gente precisa de informação, tranquilidade e conforto. E foi o que eles trouxeram para a gente. Esse tipo de atuação deles foi muito importante para a gente. Porque uma pessoa da área de saúde, ela não precisa ter só o aspecto técnico. A pessoa tem que também ter o aspecto humano. E é isso que eles conseguiram fazer para a gente, foi tão importante na minha recuperação. Esse vídeo é uma homenagem especial à equipe de assistência social da FINEP, à equipe de RH, que, durante o ano de 2020, me ajudou muitíssimo, a mim e a minha família. Como vocês devem saber, em 2020 eu tive uma Covid seríssima, quase morri. Fiquei 30 dias em coma, 31 dias na unidade do CTI e mais 31 dias na unidade semi-intensiva. Durante todo esse período, 92 dias, eu tive o apoio da equipe de assistência social da FINEP. Eu não gostaria de esquecer nenhum nome, mas eu não poderia deixar aqui de dar uma homenagem à Vera Crespo, que nos auxiliou, que esteve com a gente, que esteve comigo no hospital. E durante todo o período, mesmo quando eu depois saí do hospital e ainda fiquei um período de licença, nos auxiliou em todos os aspectos. Então eu gostaria muitíssimo de agradecer de coração todo esse apoio. É muito importante que a empresa preserve esse espírito e que tenha profissionais com essa competência no seu corpo de assistência social. Um beijo enorme, um agradecimento da família, da Luciana, da Marcelinha, que talvez sem vocês nós não teríamos conseguido passar por esse momento tão difícil. Um beijo. Eu gostaria de dizer que a FINEP é uma agência federal vinculada ao Ministério, altamente comprometida com o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Porque, como eu disse no início, ela possui um corpo funcional altamente competente, comprometido com as necessidades da nossa sociedade. Hoje estamos aqui para homenagear algumas dessas pessoas. Aquelas que proveram apoio, informação, carinho e cuidado a quem, de alguma forma, foi impactado durante a pandemia da Covid-19. Os profissionais da equipe de saúde e qualidade de vida da FINEP. Legenda Adriana Zanotto